Olá, estamos começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje nós vamos conversar com Indaira Maria Torres Villasboas. Ela é Master Coach e especialista em Psicologia Positiva. Ela conversa com a gente diretamente da Bahia. Indaira, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Daniel. Muito obrigada. É uma honra estar aqui participando com vocês desse programa incrível. O prazer é todo nosso. Para começar a entrevista, o bate-papo, seria legal e muito importante que você compartilhasse com o nosso público algumas informações do início da sua carreira. A escolha da universidade, os primeiros passos na carreira e como você acabou desenvolvendo as técnicas para se tornar essa profissional já respeitada em relação à Psicologia e também ao Universo Coaching. Então, Daniel, eu me formei em Psicologia que eu sempre me interessei muito pelo desenvolvimento humano, a mente humana. Daí, logo em seguida, eu comecei a entrar no universo do coaching, pelo qual eu também me apaixonei profundamente, me identifiquei e hoje eu atuo como coach. Eu tenho a formação em Psicologia, mas meu foco hoje é o coaching. Então, eu trabalho como coach e é importante também deixar até clara essa diferença para não se confundir o processo de coaching com o processo terapêutico. Não, fundamental, inclusive, é o tema da minha próxima pergunta, porque muitos profissionais que atuam no universo coaching também são psicólogos, como você bem mencionou que é o seu caso. Então, explica para a gente a diferença desse processo terapêutico, muitas vezes conduzido por um psicólogo ou psicóloga, do processo que é administrado e gerido por um profissional do coaching. Então, é muito importante trazer essa diferença para nós, profissionais coaches, não estarmos também adentrando a psicologia, né? Porque como eu trouxe logo na primeira pergunta, né? Apesar da minha formação, hoje o meu foco é como coach. Então, é o seguinte, a terapia, ela trabalha com o passado, com traumas, com alguns distúrbios mentais. E nós, coaches, não trabalhamos nessa esfera. E é importante respeitar isso. Quando um cliente me procura perguntando se eu posso tratar a depressão ou algo nesse sentido, eu encaminho, porque eu acho que aí eu estaria invadindo a outra esfera profissional. O coaching, ele trabalha presente e futuro. Vive o agora. Como somos seres sistêmicos, é importante trabalhar diversas áreas da vida. Então, sim, eu vou trabalhar a história da pessoa, eu vou trabalhar o profissional, o emocional, mas sempre com foco num processo de início, meio e fim. E em muitos casos também, eu converso com o cliente, que eu vou atendê-lo, mas que ele vai se comprometer a fazer uma parceria. Está ao mesmo tempo no processo comigo de coaching, mas se cuidando da terapia. E em alguns casos, eu me certifico também se a pessoa está num processo de psiquiatria, num processo de atendimento, tomando seus remédios todos, para que não se confunda essas fronteiras. Legal. Importantes informações. Eu gostaria, inclusive, que você agora contasse um pouco do trabalho que você vem desempenhando juntamente a vários tipos de profissionais. Como as técnicas de um profissional de coaching podem ajudar as pessoas a serem mais eficientes? Excelente pergunta. Então, o coaching, ele trabalha com alta performance. A gente trabalha com um objetivo. A partir do momento de que o cliente, que nesse caso é chamado de coach, vem fazer o coaching, que é o nome do processo, é coach profissional, coach cliente, coaching é um processo, a gente vai trabalhar sempre em parceria. Eu deixo claro sempre para os meus clientes. É um trabalho de parceria. Para dar certo, nós dois vamos fazer as nossas partes. É importante que tenha um objetivo. Para que, assim, a gente divida em metas menores para o alcance do sucesso. E aí, ele também se permitir viver, se entregar e se comprometer a fazer as atividades. Porque toda semana tem tarefa de casa relacionada ao assunto em questão. E é importante que ele cumpra, que tenha disciplina de estar presente e que também responde as ferramentas que forem passadas, porque estão sempre visando este crescimento e essa conquista. Legal. Agora, existe uma ideia de que o coaching está diretamente ligado ao desenvolvimento dos profissionais, ao desenvolvimento da carreira e também a busca do autoconhecimento e também a necessidade de se tornar um profissional mais eficiente. Por essa razão, eu gostaria de saber qual é o público-alvo de um coach. São os profissionais das grandes empresas do mercado corporativo ou não? Muito importante deixar isso claro, porque, assim, o coaching, ele serve para qualquer pessoa, mas é importante entender a demanda. Porque dentro do universo coaching, existem alguns nichos diferentes. Então, há, sim, coaching para empresas, coaching pessoal. Dentro do coaching pessoal, por exemplo, que é o meu foco, existe o coaching de bem-estar, coaching de emagrecimento e muitas outras opções. E dentro também do coaching profissional, tem o business coach, tem o coaching voltado para diversas linhas aí do mundo corporativo também e para a própria conquista profissional. Então, o meu foco é o coaching pessoal. Eu trabalho com o quê? Com desenvolvimento pessoal. Trabalho também com questões profissionais? Sim. Mas sempre com foco, assim, relevando o que é mais pessoal. para a pessoa, porque, por exemplo, às vezes a pessoa me procura porque quer se reinserir no mercado de trabalho. E aí a gente vai trabalhar quais são as barreiras, quais são as crenças limitantes que estão impedindo essa pessoa de chegar lá. Mas existe dentro do universo do coaching profissional, muitas opções como o coaching corporativo, esse business, que vai trabalhar diretamente com empresas, com empresários. Indaíra, você mencionou há pouco que você é especializada no coaching pessoal. Portanto, você ajuda as pessoas a superar barreiras, as travas do dia a dia para conseguir alcançar os objetivos. Agora, você já deve ter lidado com situações muito diferentes e muito distintas. Mas tentando fazer um apanhado e para compartilhar com o nosso público, quais são os principais desafios e as principais dificuldades para que as pessoas consigam atingir os seus objetivos? É o quê? É o medo do fracasso? É a procrastinação? Conta para a gente. Esses exemplos que você trouxe representam muitos desses problemas que a gente enfrenta, porque a procrastinação muda toda a vida de uma pessoa. Então, eu já trabalhei alguns clientes, é um tema até que eu adoro, gestão de tempo. E quando ele consegue se organizar, uma coisa que parece simples, mas só quem vivencia esse processo, essa dificuldade com o tempo sabe o que é, muda toda uma vida. Porque quando você se organiza, você passa a ter mais tempo para você, para a família, para os amigos, para o trabalho. Então, essa é uma questão que envolve a disciplina. E quando a gente tem disciplina na vida, a gente ganha tempo e a gente ganha harmonia também. Certa vez uma pessoa me disse, você quer mudar de vida? Você não está satisfeito com o fato de não atingir as suas metas, de não conseguir pagar a conta do telefone celular no dia? Ponto número um, acordou, arrume a própria cama. É mais ou menos por aí? Você tem que dar conta de fazer as atividades simples do dia a dia? É isso? Sim, com certeza. E você pode tornar também o que é simples, ainda mais simples, para facilitar a sua vida. Por exemplo, no outro dia de manhã, você vai acordar, vai para a academia, que tal separar a roupa antes, por exemplo? Já deixa ali para não ter aquela desculpa. O que puder fazer para ir tornando um hábito, vai facilitar muito essa conquista. E a diferença é sentida no dia a dia, com certeza. Muitas pessoas também adotam o sistema de listas, né? O que eu tenho que fazer amanhã? Faz a lista e assim que concluir aquela etapa, aquela tarefa, ela dá um ok, dá uma ticada. Essa é uma boa maneira também das pessoas se organizarem? Sensacional. Inclusive, eu sempre recomendo para os meus clientes que têm uma agenda. Eu mesma trabalho assim, eu anoto tudo, faço um planejamento diário, um planejamento semanal. Por exemplo, um bom dia, cada um que tem sua rotina, pode ser o domingo. Você faz um planejamento maior e a cada dia você vai dando o ok para a sua lista, vai revendo e aí quebra aquele risco maior de esquecimento. E a questão assim também, nós temos tarefas importantes no nosso dia a dia. É importante que a gente consiga cumprir, para que elas não corram para a esfera do urgente. E com isso, a gente também tem que cuidar do nosso tempo com as tarefas circunstanciais, que são o quê? Tempo na internet, para que as nossas tarefas consigam ser bem cumpridas, mas que sobre tempo também para a gente fazer o que gosta, como passear nas redes. Indaíra, nós estamos passando ainda um momento muito complicado, difícil, várias cidades ainda com restrições de circulação, as autoridades recomendam o distanciamento social, mas mesmo com a retomada da economia em muitas cidades, as pessoas ainda relatam uma certa angústia, preocupação, e nem todas ainda conseguiram resgatar aquele dia a dia, aquele cotidiano do pré-pandemia. Como o trabalho de um coach pode auxiliar esse profissional ou esse cidadão a retomar o seu dia a dia e a sua vida neste momento? Então, o coach trabalha com o desenvolvimento pessoal, com o bem-estar também. Então, esse equilíbrio interior vem através do quê? Do autoconhecimento. O momento é difícil, é muito difícil. São lutos e mais lutos, e a solidariedade tem que prevalecer agora mais do que nunca. E também conseguir extrair algo de positivo, o que não é simples. É um momento doloroso. Mas então, o que é que no seu trabalho você pode fazer para contribuir mais com o mundo? No coach mesmo, é trabalhar a questão emocional, a questão agora mais do que nunca das crenças limitantes, transformar isso em crenças fortalecedoras, e buscar ser melhor para si e para o mundo também, no que possível. Legal. Indaira, antes de encerrar a entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus planos. a previsão de expansão da sua atuação, ou mesmo dos seus atendimentos, você vai continuar fazendo os atendimentos online. Enfim, como as pessoas fazem para contatá-la? Sim, eu vou continuar nesse universo online, que inclusive tem sido um ponto positivo, porque eu consigo alcançar além das pessoas da minha cidade, posso ir até além do país. E para me contatar é fácil, estou disponível nas redes sociais, Facebook e Instagram. Legal, gostei demais da entrevista, parabéns pelo seu trabalho, desejo muita sorte, muito sucesso e que você continue ajudando tantas pessoas pelo Brasil, tá bem? Quando tiver novidades, por favor, volte ao Empresários de Sucesso para compartilhar com a gente as informações, tá bom? Tá certo, quero só deixar um recado, esse momento é delicado, então cuidem da mente, tá? Tem um objetivo, vamos fazer um processo de coaching, tem outras questões aí que estão afetando, a terapia também é funcional em muitos aspectos, aí cuidar da vida, o importante é cuidar de si, cuidar das pessoas que nos cercam. Muito obrigada. Muito obrigado e até a próxima. Até. Eu conversei com a Indaira Maria Torres Vilas Boas, ela é Master Coach e especialista em Psicologia Positiva, Empresários de Sucesso TV, o canal do Empreendedorismo. E aí E aí E aí E aí